Grafita, gravações Ae, 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 aô, o, o, iô, 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 iô Empate na palma da mão Que a banda Grafite chegou A cena da multidão, na avenida a noite solidão Venha me beijar, um peixe forte com paixão Na dança desse reggae, o cante bem alto levantando a mão Tense, ae, 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 o, 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 o É camaleão com peixe, mistura doce magia Nesse carnaval Menina linda, verão, alegria Venha me amar Se sua mente não tiver energia Traz, faz Yo, yo, yo Beija Fazendo amor Traz, faz Que a banda grafite chegou Traz, faz Yo, yo, yo Beija Fazendo amor Traz, faz Que a banda grafite chegou Aê, aê, aô, ô Yo, 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 yo Diz aí Aê, aê, aô, ô Yo, 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 yo E forte na forma da mão Que a banda grafite chegou Traz, faz Na multidão Na avenida Não tem solidão Venha me beijar Um beijo forte Com paixão Na dança desse rec Tente bem alto Levantando a mão Diz aí Aê, aê, aô, ô Yo, 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 yo Aê, aê, aô, ô Yo, 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 yo É camaleão com beijo Mistura doce e magia Nesse carnaval Menina linda, verão, alegria Venha me amar Se sua mente não tiver energia Traz, faz Yo, yo, yo Beijar Fazendo amor Traz, faz Que a banda grafite chegou Traz, faz Yo, yo, yo Beijar Fazendo amor Traz, faz Que a banda grafite chegou Um abraço aí para a turma da oficina do Pino Um abraço ao pessoal de Pino Um abraço aí ao Pino Alvão é unido Meu Deus doce e magia do Pino